Se não aguenta se joga do trem, se alenca o pote, mas só me fala o que ele fez Pode juntar ele e o Bob que acabo com os dois de uma vez Quero a família no pódio e pau no cu de vocês Manda ameaça tirando no ódio Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Se liga só mano, o vídeo de hoje vai ser uma reação, tá ligado? Reação ao som do mic lá na Pineapple, mano Eu acho muito foda isso por conta do que família? Tipo assim, pra tu ver a evolução, aonde estão chegando as batalhas, mano Numa das maiores gravadoras aí do Brasil E é isso, mano, vamos estar reagindo ao som e vamos dar a nossa opinião, beleza? Mas antes, você que está assistindo, deixa aquele like Se inscreve no canal, ativa as notificações e já vai compartilhando pra todo mundo Bora de reação 3, 2, 1 e... Tirando o som Longe de tudo isso e do paraíso Que o seu sorriso pode me levar Juro tô cansado, mágoas no passado Tô um baseado, pra desestressar Foda O Saberzini pra outras vertentes, tá ligado? Outro planeta, noite dessa estreita perto de você Onde eu posso te amar Ainda há tempo no mercado Às vezes o braço corre errado Mas a tristeza de ter uma peça na cintura Um dia vai ser alegria de ter um filho nos meus braços Caralho, foda Tá engraçado o Mike Família, tá engraçado o Mike com essa Juliette, tá ligado? E os caras todos tocando os instrumentos De gravata, roupa social Ficou engraçado, tá ligado? Mas o som tá caminhando bem, tá caminhando bem Já entendemos aí a referência com o crioulo De amor em SP, tá ligado? Vamos lá, vamos lá Oh, bovinha Um plano de comprar uma ilha que possa me deixar Existe amor em SP É o que eu sinto por você Passei minha vida bolando no plano De comprar uma ilha que possa me deixar Antes de tudo isso e do paraíso Que o seu sorriso pode me levar Juro tô cansado, mágoas do passado Tô um baseado, yeah Pra desestressar Da hora Hoje eu tô nesse né Me leva pra Marte mulher Pra outro planeta Longe dessas treta Perto de você Onde eu posso te amar Que hoje eu tô nesse né Me leva pra Marte mulher Pra outro planeta Longe dessas treta Perto de você Onde eu posso te amar Tá aí, mano Existe amor em SP Mikezinho Aí família Vou tá falando o que eu achei do trampo aqui pra vocês Mano, vou começar logo falando da parte aí Que eu achei que ele envolveu bastante sentimento, tá ligado? O bagulho ficou de verdade Gostei do clipezinho Apesar de ter ficado engraçado, mano Tipo assim, os caras tudo roupa social Marque de Juliette ali No meio, tá ligado? Achei brabo, achei brabo Achei muito foda aquela rima, mano A tristeza de ter uma peça na cintura Um dia eu não sei o que Vai trazer um filho no meu braço, tá ligado? E daí quando ele citou que tipo Ah, podia ter morrido E a mina tava do lado dele Achei brabo, assim Eu acho foda, mano Esse som que tem aqui uma historinha Empata Fiquei querendo ou não Interro a pessoa E o cara fica bom de ouvir O Mike é bom em Love Song, né mano? Tipo, antes de ele estourar um pouco no trap Ele tipo, fazer uns Love Song, tá ligado? Então eu acho brabo A mixagem aqui do Portugal Portugal monstrão, mano Esse moleque é foda É isso, mano Esse som aí eu achei foda Do like, tá ligado? Queria saber de vocês É isso aí, família Se você viu o vídeo e gostou Deixa o like Me segue no Instagram Se inscreve no canal Ativa as notificações E compartilha pra geral, beleza? É nóis, tamo junto